Anulador de nervura Uma peça resistente, com encaixe perfeito, para unir duas formas, eliminando as nervuras sem função estrutural. A qualidade da peça suporta o lançamento do concreto sem criar deformidades na estrutura. A construção civil é o coração do Brasil, e a Atex trabalha para esse coração bater cada vez mais forte. Atex. A forma da obra.